Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiram nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, revogar a prisão domiciliar do ex-governador Sérgio Cabral. Com a decisão, a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro será substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte e comparecimento mensal à justiça. O desembargador Marcelo Granado, relator do processo, votou contra o pedido da defesa de Cabral de soltar o ex-governador, sendo acompanhado pelos desembargadores Flávio Lucas e Vanderlei Sanan. A gravidade concreta do crime de Cabral afeta a ordem pública e traz um sentimento de indignação da sociedade brasileira, disse Granado durante a sessão. A solicitação, no entanto, foi acolhida pelos desembargadores Andréa Esmeraldo, Ivan Ati, Simone Scheider e William Douglas. A decisão é referente à Operação Calicut, que levou o político à cadeia em 2016. Acusado de comandar um grande esquema de propina no governo do Rio, Cabral passou seis anos na prisão e foi solto em dezembro de 2022 por ordem do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador do Rio de Janeiro estava condenado a mais de 400 anos de reclusão.